Vai, joga seu charminho pra lá Menina que saber de provocar Na hora de rolar, você foge pra lá Você foge pra lá Não vou dar moral Pra quem não merece Sai da minha vida e vê se me esquece Agora sai do meu pé, se sai do meu pé Vou ir pra balada, curti com os amigos Mostra pra mulherada que eu não estou contigo Aí eu sei que vai chover em mim Mulheres de todos os tipos, elas sim estão afim De me beijar, de me apertar De dar carinho, se apaixonar De me morder, de dar prazer fazer de tudo escondidinho Mulherada manda ver De me beijar, de me apertar De dar carinho, se apaixonar De me morder, de dar prazer fazer de tudo escondidinho Mulherada manda ver Agora pra cantar comigo, chega pra cá Mário Júnior Deixa comigo, Leonardo Eu vou chegar chegando Vai, joga seu charminho pra lá Menina que saber de provocar Na hora de rolar, você foge pra lá Não, vou dar moral pra quem não merece Sai da minha vida, vê se me esquece Agora sai do meu pé, se sai do meu pé Vou ir pra balada, curti com os meus amigos Mostra pra mulherada que eu não estou contigo Aí eu sei que vai chover em mim Mulheres de todos os tipos, elas sim estão afim De me beijar, de me apertar De dar carinho, se apaixonar De me morder, de dar prazer Fazer tudo escondidinho, mulherada manda ver De me beijar, de me apertar De dar carinho, se apaixonar De me morder, de dar prazer Fazer tudo escondidinho De me beijar, de me apertar De dar carinho, se apaixonar De me morder, de dar prazer Fazer de tudo escondidinho, mulherada manda ver Valeu Leonardo, sucesso!